Já estamos aqui com ela, maravilhosa, nossa querida Silvia Zé. Hoje trocamos, né Silvinha? Ontem era seu dia do quadro, aí hoje já deixamos pra sexta-feira pra entrar nesse clima de micarina, né? Ontem eu tava em São Paulo essa hora. Então, mas aí é porque a Silvia é dessas, ela tá sempre se atualizando, participando de eventos, congressos, feiras, e não pôde estar aqui com a gente. Mas eu adorei estar com você aqui hoje, isso é bom que eu te encontrei. Obrigada, meu amor. Um grande dia, um grande final de semana, uma grande festa pra todos, é um grande prazer estar aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, novamente, ideias de quais penteados você pode fazer pra esse evento. Que a Micarinha tá aí, meu Deus do céu, chegando, tá todo mundo aflito, querendo saber qual é o xox, qual é o calçado, qual é o penteado, qual é a maquiagem, eu tô aqui pra te ajudar. Hoje eu vou fazer aqui um penteado super simples, que a gente vai prender esse alto aqui da cabeça, você pode colocar adereços, fivelas, fitilhos e outras coisas mais, contanto que você tenha o cuidado de lembrar que é o carnaval. Então você pode botar bastante brilho, bastante cor, vai com um calçado confortável, vai com um shortinho confortável, e aí você vai arrasar. Peraí que eu vou te mostrar já, já como é que eu vou fazer. Nossa modelo aí, a brisda está. A brisda maravilhosa, vai ser minha modelo hoje, o cabelo dela é super prático, né? Mas aí você faz o seguinte, você deixa a franja. Ela passou bem hoje. Caso você goste da franjinha solta, você vai separar a tua franja, ou então você vai prender todo pra cima. Um penteado super bacana, que tá muito em alta, é você pegar esse alto aqui da cabeça, tá? E você prender somente ele, pode fazer depois babyliss aqui nas pontas. Ai, que maravilha. E você vai prender somente esse aqui, bem aqui no alto, tá? E colocar algum adereço, e prender aqui no alto, depois você vai puxar e deixar esse cabelo caindo sobre o rosto aqui. Olha que lindo. E faz com que você fique com um topete, e faz com que esse cabelo crie uma imagem aqui na tua lateral, pra afinar teu rosto. Então isso é bem bacana, porque é prático. E aí com a Brígida você vai fazer o que hoje? Eu vou fazer exatamente isso. Esse aí, né? É. Então nós vamos primeiro prender, você pode passar bastante fixador exatamente pra você ficar arrumadinha durante toda a festa. Então essa daqui é uma das opções. Eu vou deixar a franjinha da Brígida, ela fica muito bonita de franja. Apesar que tem o óculos, e a gente precisa sempre ter esse cuidado de levar em conta quais são os acessórios. Ela vai botar a lente verde dela no dia. De lente bem mais prático, cara. Realmente quem usa óculos tem que pôr. Ela vai botar a lente verde dela no dia. Vai ser que cor esse ano, Brígida? Verde. Verde. Verde ou azul? Verde. Verde. Muito bela. Já vai avisando que é pra quem encontrar com ela, com esse olhão assim, já sabe. Já tá preparado pra receber essa morena de olho verde. E aí, sempre organizando, deixando bem limpinho, exatamente porque a gente vai puxar esse cabelo todo aqui pra cima. É importante que você prenda bem no alto mesmo, tá? Bem no alto. Aí a gente vai fazer ou com liga. Eu vou fazer aqui com liga do jeito que eu costumo fazer num salão, que é liga e grampo. Aí num salão... Que a liga e grampo é melhor, né, Silvinha? Pra tirar e rebrar o cabelo. É, até mais prático, porque nós fazemos o seguinte, colocamos o grampo na ponta da liguinha, tá? E aí a gente enfia aqui e vai girando essa liga. Pode ser essa liguinha mesmo de dinheiro, exatamente porque ela é mais firme, ela é mais forte, então acaba que você conseguindo... Silvinha, você vai estar lá esse ano pra guardar meu sapato? Eita, amiga! Lembro do ano passado a nossa agonia. Aqui, a nossa agonia lá. Cadê o sapato? Meu Deus do céu, foi. Depois de um mês que a gente conseguiu se reencontrar. Tá, com isso. Mas é muito bacana, viu? Festa maravilhosa. Curti muito, apesar que tava trabalhando, mas eu curti bastante aquela festa, viu? Foi muito boa. Maravilhosa, que vocês não podem perder. E os penteados, gente, são... Ah, pode ajudar o seu, pra te arrumar lá no salão, viu, gente? Essa aqui é uma das opções, mas você tem os rabos de cavalo, que são os mais pedidos, aí você puxa assim bastante, ó. Aí fica bem bacana esse penteado, ó. É como se fosse um topete, com a tua franja soltinha, ou franja pra cima, eu gosto muito da franja pra cima também. Mas é muito bacana. E esses fitilhos aí, vão entrar onde? Então, esses fitilhos são exatamente os nossos amiguinhos. É uma forma mais barata de você decorar o teu penteado, mas você tem várias outras opções. Por exemplo, eu trouxe aqui esses adereços, que são perfeitos pra colocar aí em tranças. Deixa eu colocar aqui na mão da brinda. Isso. Aí você pode colocar, por exemplo, você faz um penteado desse aqui, você pode colocar aqui no meio pra cobrir a liga. Ó, olha. Ou você coloca ele, aqui eu tô meio agoniada, prestada pra mostrar pra vocês. É que tem que montar direitinho, né? É, mas a gente prende, ele é de alumínio, então você coloca, prende, amassa ele e coloca de volta. Aí você pode colocar vários. Ou você pode colocar as fitinhas, que ou você coloca aqui no comecinho, ou você faz tranças. As tranças são bem bacanas, porque você pode fazer o seguinte. Deixa eu dar a dica da trança. Prende pro lado que você achar melhor e você amarra a fita bem no início. Não dorme não, Briga. Amarra bem no início e você vai trançando a fitinha junto. Olha que maravilha. Ou você faz toda a lateral, fazendo uma trança embutida, ou você faz a trancinha solta, só pra colorir realmente. Agora sim, importante que você use e abuse desses adereços, porque a gente, no carnaval a gente tem essa opção, né? De usar muita cor, muito brilho. Na maquiagem você pode estar colocando bastante glitter. Então a nossa dica de hoje é exatamente isso. Olha que maravilha. Muito brilho, muita luz, muita energia. E a Silvia vai finalizando aí, gente. Lembrar pra você que o Silvia's Head é uma rede de salões de beleza localizado em dois endereços, tá bom? na Zona Leste e na Zona Norte de Teresina também. Com mais de 25 anos de tradição, a rede de atendimento é unissex, possui espaços amplos, confortáveis e requintados. Além de serviços exclusivos, com aquela qualidade incomparável, que você sabe que a rede tem. E a rede de salões também conta com os melhores produtos, uma competente equipe de 40 profissionais, serviços diferenciados e a certeza de um excelente atendimento. Não espere. Vá já conhecer o Silvia's Head. E você também vai encontrar combos, vários combos especiais para o público masculino e feminino de segunda a quinta-feira, com aqueles precinhos que a gente adora, que cabem no seu bolso. O que é a unha, escova, cabelo, corte de cabelo. Tem combos variadíssimos aí na Silvia's, nas duas unidades. Tanto na Leste, quanto na Norte, para você. É só você seguir aí o Instagram, Silvas Underline Hair. Vamos ver o VT? O Salão Silvia's Hair é uma rede de salões unisex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades em dois dos melhores shoppings da Zona Leste e Norte, para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com pecinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Uma das opções, olha aí. Nós colocamos trancinhas coloridas com as fitinhas do lado, colocamos esses adereços aqui em cima, você puxa aqui e você está linda, maravilhosa, no clima de mecalina. Agora eu vou mostrar mais uma opção de penteado, que é trança. Nós temos rabos de cavalo, tranças, nós temos esse daqui, nós temos aquele que a gente faz uns fomponzinhos, aqui em cima, que ele já é um pouquinho mais demorado, mas se você quiser, você pode ir lá no Silvizé, que inclusive, Lia e amigas de casa, nós temos vários combos perfeitos para a micarina. Para a micarina? Para a micarina. Combo de maquiagem, como de penteado. Exatamente, para fazer combinadinho aí com o que você gosta. Olha só que maravilha, viu? E já já tem mais um estilo, né? Mais um penteado. Vou fazer aqui uma trança para mostrar para vocês. E vai ser agora a trança, né? Isso. E aí, como estamos, já gratinou? Está finalizando. Está? Está finalizando. Olha só. Vamos de música com a nossa Leidinha? Vamos lá, Leidinha, colocar o povo que está em casa para dançar? E essa aqui é linda. É linda. E enquanto isso, a Silvia vai demonstrando aí o próximo penteado. Silvia está fazendo duas tranças. Eu vou fazer duas tranças, uma para cada lado. Aí você pode colocar a fitinha da mesma cor, combinando com as cores do abadá ou você pode estar colocando colorido. Vai brincando aí com as cores. Que maravilha, viu? Está ficando pronto. Vamos mostrar aqui já, já vamos finalizar. E eu jogo rápido, Leidinha. Aqui no salão... Eu estou querendo ser rápido, tá, viu? É, no salão a gente demora um pouquinho mais porque fica mais detalhado, fica com acabamento melhor. Mas aqui é só uma ideia para você saber exatamente o que você consegue fazer para essa ocasião. Olha que maravilha. E aqui a nossa chefe já está finalizando aqui. exatamente para mostrar aí para vocês essa opção aqui. Caso você queira, você também tem rabo de cavalo com essas trancinhas, você pode embutir ela aqui. Se você quiser... Lá na hora vai estar bastante calor. Uma dica que eu dou para você, leve uma liguinha no seu bolso porque você vai precisar. Se você inventar de fazer cabelo escovado, prende logo, chapinha e tudo mais, porque realmente, no início você vai ficar com ele solto, mas lá o calor, a folha é tão gostosa que tu vai suar, tu nem imagina. Então, você realmente tem que levar a tua liguinha e ir com o penteado de acordo com a situação. Conta comigo se você precisar. Olha que maravilha.